Tudo bem? Vamos lá? Então o objetivo do problema 1 é fazer uma demonstração desse teorema que dois ângulos opostos pelo vértice tem a mesma medida Então tá lá, mostra que dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes Ou seja, eu quero mostrar que o ângulo A ao B tem a mesma medida que o ângulo C, O, D Pra facilitar nós podemos fazer assim Vamos chamar o ângulo de alfa ou ângulo de vetro Então tem que ficar escrevendo A, O, B, C, O, D Tudo bem? Vamos pegar esse ângulo aqui B, O, C, vamos chamá-lo de X Agora, vamos observar o seguinte A reta AC A reta que passa por AC Se você pegar alfa mais X Quanto que dá? Então são ângulos complementares Suplementares Complementares da 90 Os ângulos suplementares aqui Alfa mais X Logo Alfa mais X Igual 180 Tudo bem? Eu poderia até desolar o X E dizer que X É igual a 180 Menos alfa Pela reta que passa por BD Olha aqui Nós temos que Beta mais X É igual a 180 Tudo bem? Bom, se beta mais X É igual a 180 E eu sei que X é 180 menos o tal Nós podemos substituir Então substituindo o X nas telas E beta Mais 180 menos alta É igual a 180 Bom, numa equação Eu já posso cancelar o X Eu já posso cancelar o 180 De um lado E o 180 do outro E beta menos alfa Alfa do segundo mesmo Beta igual a alfa Bom, se beta é igual a alfa Eu mostrei que no A O B É a mesma medida que C O D Ou seja, são um pouco Tudo bem? Foi difícil demonstrar, né? Aí eu tenho Sempre que nós fazemos uma demonstração Eu preciso utilizar o conceito Que eu já conheço Então no caso O ângulos Suplementares O seguinte, né? Calcule o valor de X e Y Observando as seguras da parte O item A Eu tenho um ângulo 3X menos 15 Y e 60 Se nós aplicarmos o ângulo Né? Vamos ou posso pelo vértice Que eu posso concluir 3X menos 15 Igual a 60, né? Daí eu encontro o nortilas 3X menos 15 Igual a 60 Ó, são opostos pelo vértice 3X 3X igual a 75 3X igual a 75 3X igual a 75 3X igual a 75 Você pode aplicar o ângulo E você pode aplicar o ângulo Ângulo Suplementar Y mais 60 180, né? Aqui, ó Então Y mais 60 Igual a 180 E igual a 120 E igual a 120 O Y igual a 180 Menos 60 Menos 60 Tranquilo que tem, né? O B também, ó É 5X menos 15 É o pósito pelo vértice Ao longo do 4X mais 5 Então Eles são iguais Logo, eu posso escolher 5X menos 15 É igual a 4X Mais 5 É a letra do lado O número do outro X 5X menos 4X Dá X É igual a 5 Mais 15 E aí X igual a 20 Bom, aqui, ó Você pode pegar Eu posso tanto Pegar esse lado Y Mais 4X mais 5 É igual a 180 Ou Y mais 5X menos 15 É igual a 180 Aí O que quer É o que quer De cada um Uma outra Possibilidade Você vai encontrar Esse ângulo Substituindo o x 4 vezes 20 Mais 5 85 Aí Você já tem Aqui, ó Tudo bem? Olha esse ângulo Então 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 é 85 Mas opção mais rápida E aí X mais 85 Aplicando Ambos Superventais Eu chego Como vai estar Y mais 85 Igual A 180 Y Igual 180 Menos 85 25 25 25 25 O y Y Igual 25 25 Tranquilo aqui Isso aí Muito rápido O problema 3 Que diz o seguinte É só É só calcular o valor Do x Em cada figura Na figura A Usamos x mais 15 E 3x menos 5 São complementares Ou seja A soma De suas medidas Igual a 90 graus Basta dizer Que x mais 15 Somado Com 3x menos 5 Igual a 90 Logo Posso somar x com x 4x Aí aqui Você pode Tambor Já subtrair Então 4x mais 10 Igual a 90 4x igual a 90 Menos 10 Certo Eu somando 10 Aqui Escreverá 4x igual a 20 4x 80 x igual a 80 Dividido por 4 Ou seja x igual a 20 graus E se você quiser verificar Se acertou ou não 20 mais 15 35 Aí 3x 20 60 menos 5 55 A soma tem que dar 90 Tá bom Ó 10 Vai 90 Confirmado Bom Vamos aproveitar Para resolver o meu peito Bom São ângulos Suprimentados Então 3x mais 20 graus Mais x Igual a 180 Né Bom 3x mais x 4x igual a 160 4x igual a 160 140 Os dois são Suplementados 3x 4x 12 120 Mais 20 140 Toda vez que você Acha o alertivo É interessante Fazer uma pontinha rápida Para verificar Né Caso dê errado É fácil a cor Vamos lá Problema 4 Ali ó A medida de um ângulo Mais a metade Da medida Do seu complemento É igual a 75 graus Quanto mede esse ângulo Quem foi rapidinho Ali Até ninguém Deve Né Porque não tem nada Toda vez que eu lê Por mim É coisa que o Maxel Não tem O ângulo Que eu vou chamar de x Se alguém não gostar de x Pode usar a letra A B Tá bom Então o ângulo x Complemento do ângulo Se o ângulo é x O complemento é 90 menos x Que é o que falta Para chegar no dentro Oi? Não Porque ele fala complemento Se ele usasse suplemento Vamos Suplemento Aí 180 Tá bom Como ele usou o ângulo Complemento É Aí metade Da medida do complemento Metade do complemento Então 90 menos x Sobre 2 Pronto Você passa o esqueminho Fica mais fácil a resolução Porque é só seguir depois O que está É Enunciado Ó A medida de um ângulo Mais a metade Da medida do seu complemento Então x Ó Somado com a metade do complemento Ou seja O 90 Mais x Sobre 2 É igual a 75 graus Ah não É 90 menos x Senão não tá certo É Lembrando Que eu vou tirar NMC 1 no caso Aqui é 12 Não tem nenhum problema Aí 2 dividido por 1 dá 2 Vezes x 2x Somado 2 dividido por 2 dá 1 1 vezes 90 menos x dá 1 Se tiver sinal negativo aqui Aí tem que tomar cuidado Porque você tem que colocar parênteses Pra não Errar o tal 2 dividido por 1 dá 2 Vezes 75 150 Aí cancela O denominador Se tá dividindo por 2 Ambos os membros Eu posso Eliminar essa divisão Eu vou ter que 2x Menos x É igual a 150 Menos 90 2x Menos x Dx 150 Menos 90 60 60 E aí eu poderia até verificar Será que é 60 Se o ângulo for 60 Qual é o complemento do ângulo? 30 Metade 30 15 60 mais 15 75 Pronto Claro 50 Pédala Uma Total 10 50 15 30 científic Kazakhstan